Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Tudo bom, Carlos? Eu te vi... Não tenho te visto! Pois é, eu te vi longe, né? Você sabe disso, né? Estava em Bangun 2. Ah, fazendo alguma externa lá com os presidiários. Presa mesmo. Sabe como é que é, né? Programa ao vivo, a gente acaba falando umas coisas para levantar a audiência e... Programa ao vivo? ... no dia seguinte, presa, né? Eu queria fazer uma matéria para comemorar os mil programas de praça. Não, minha querida, já tem mais de um mês que passou esse programa. Eu sei, meu querido, mas é que o delegado só deixou eu sair hoje de manhã. Mas tudo bem, a gente acaba comemorando isso... Ah, valeu a sua intenção. Tá pronto? Claro, claro. Ótimo. Gente, boa noite, gente. Eu sou Mônica Goldstein, terapeuta e sensacionalista. E hoje nós estamos aqui transmitindo ao vivo diretamente da praça para todo o Brasil e para a Goiânia também. Gente, hoje o programa está sensacional. Sensacional. Eu vou trazer uma família que perdeu tudo. Eles não têm mais nada. Vocês vão adorar a matéria. Inclusive, a filhinha deles que tem 12 anos de idade está 14 dias sem comer. Nós lá atrás mostramos um sanduichinho para ela. Gente, se vocês vissem os olhinhos dessa criança. Mas nós não demos o sanduiche. Para ela poder comer aqui no programa, não é? E eu estou também aqui hoje com o Carlos Alberto, que vai contar tudo sobre os seus companheiros de praça no nosso quadro Detonando os Meus Colegas. Eu não tenho que falar mal de nenhum colega meu, pelo contrário. Então inventa. Sempre lembrando que Detonando os Meus Colegas é um oferecimento da Feldman e Feldman Advogados, sempre cuidando do seu processo. Mas antes, eu gostaria de responder algumas cartinhas que eu recebi. Essa primeira cartinha aqui é de Vera Lúcia. A carta diz o seguinte. Mônica, meu marido saiu de casa há 40 anos para comprar jornal e ainda não voltou. Devo pedir o divórcio? Vera, não se precipite. Uma decisão tomada às pressas nunca é boa. Essa outra cartinha aqui é de Edileuza. De Belém do Pará, brigada pela audiência, a carta diz o seguinte. Mônica, passo por um momento realmente difícil. Tenho 11 filhos, sendo que o mais velho tem 7 anos e o caçula tem 25 anos. Nunca entendi isso direito, mas com tantos filhos acho isso normal. Meu marido me trocou por um cara mais novo. Pensei até em me atirar de uma ponte. Preciso de ajuda. Bom, Edileuza, a gente está mandando para você um mapa com as pontes mais altas do Brasil. A gente está louco para saber tudo sobre a sua vida, mas já já vamos a um bloco de telejornalismo e eu já volto. Vamos agora, gente, a previsão do tempo. Chuvas fortes em Roraima. Chuvas fortes em Roraima. Tempo bom com chuvas ocasionais no Mato Grosso do Sul. Bom, é Sul, né? No Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, muito sol o dia inteiro. Máxima de 36 graus no Tocantins. E mínima de 18 graus, hein? Caramba, faça, meu. Carlos Alberto, queria agradecer a sua presença. Você disse coisas maravilhosas. É sempre um prazer em receber você aqui. A gente está com o tempo estourado, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. O que é isso? O que é isso?